A campanha tradicional já dos Correios, o Papai Noel dos Correios foi prorrogado em Mato Grosso do Sul. Essa ação é aquela em que os padrinhos adotam cartinhas e levam os presentes até os Correios. Quem não participou ainda tem a chance de adotar um pedido. O prazo para adotar uma cartinha com pedido de presente ao Papai Noel dos Correios foi ampliado. Antes encerrava nesta segunda-feira dia 14, mas agora vai até o dia 18 de dezembro. Ainda dá tempo de se tornar um padrinho e participar da campanha. O prazo para adotar uma cartinha e doar o presente foi prorrogado porque o índice de padrinhos está bem abaixo do esperado. Em Três Lagoas, 300 crianças enviaram pedidos de presentes e somente 29 foram adotados. Diferente dos anos anteriores, em 2020 a campanha Papai Noel dos Correios é 100% online e digital. Por meio de um blog, as pessoas interessadas em participar encontram informações sobre como escolher as cartinhas e doar os presentes. O prazo para enviar as cartinhas encerrou no dia 4 de dezembro. Estão participando crianças de até 10 anos de idade e estudantes de escolas públicas, escolhidas pela Secretaria de Educação, matriculadas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Também crianças acolhidas em creches, abrigos e orfanatos. E entre os pedidos estão bolas, bonecas, calçados, roupas e até materiais escolares. A coordenadora da campanha, Olga Martinez, pontua que apesar da mudança para o formato digital, é fácil participar da ação. Para adotar a cartinha, o padrinho precisa se cadastrar no nosso sistema e aí escolher uma carta dentro da cidade participante. E aí em Três Lagoas, a gente tem a expectativa que pelo menos 50% das crianças que participaram no ano passado, elas possam participar também. Então, padrinho, seja você Noel, adote sua cartinha online e tire esse sonho do papel.